E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje trago isso aqui, galera, mais um vídeo pro canal, mano, mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Robrocolis, mano, e hoje, galera, nós estamos aqui com uma outra conta alternativa do Alternativo, por que, galera? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui códigos que ainda estão funcionando no All Star Store Defense, tranquilo? Então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, vamos chegar logo aos 20 e meio inscritos, beleza? Se inscreve e manda pelo menos pra um amigo pra você aí ter 10 segundos de pura sorte, mano, pura sorte, vai. Vamos lá, mano, se inscreve aí pra você ter 10 segundos de pura sorte. É brincadeira, tio, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, beleza, mas se inscreve aí, tio, nunca te pedi nada. Tá bom, galera, vamos que vamos, velho. É o seguinte, a gente tem aqui os códigos que ainda funcionam, ou seja, todos os códigos ativos do All Star Store Defense, E eu vou mostrar pra vocês aqui com essa conta aqui, lindeza, mano, com essa bela Teresheet aqui, com esse belo rosto dessa conta. E vamos que vamos, galera. Bora que bora aqui, deixa eu já pegar a minha cola. A gente tem um código novo ainda por cima, mano. É novo, velho, é novo ainda por cima, velho. Vamos que vamos, velho. Ó, vamos vir aqui, engrenagem, vamos colocar assim, mano. Aqui, ó, a gente já conseguiu 150 gemas, eu vou colocar de novo aí pra vocês terem tempo de vocês copiarem, tranquilo, ó, mano. É um código novo do novo do novo do novo, beleza? Bora que bora, mano, acho que já deu tempo de copiar e aí a gente já pode ir para o próximo código, tranquilo? Vamos que vamos, engrenagem, e aí o novo, ó, mais 150 gemas. Ou seja, já foram 300 gemas nessa brincadeira. Tá aí o tempinho que eu vou deixar pra vocês copiarem o código, tranquilo? Vamos que vamos, velho, porque a gente já, já, mano, a gente tem ainda bastante código aqui, mano. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente tem ainda mais oito códigos nesse vídeo, tranquilo? Bora que bora, velho, vamos que vamos aqui. E a gente já vai colocar mais um código, que a gente pega 200 gemas e um mega raro, que é aquele bichinho de experiência level 3. Você dá experiências para os seus bonecos, tranquilo? Basicamente isso, mano. Bora que bora, galera, por quê, mano? A gente tem mais um código pra mostrar. Tá aí, eu não deixei o código pra vocês aqui, né? Tá aí, mano. O código aí pra vocês copiarem, tranquilo? Eu ia esquecendo de deixar o tempinho na tela pra vocês copiarem os códigos, mano. Que que é isso, mano? Beleza, bora que bora. A gente já pode mostrar o próximo código, mano. Aí, galera, mais cinquenta gemas. Vamos deixar aí pra vocês na tela pra ver vocês aí, tranquilo, mano? Todos os códigos ativos no momento do All Star Story Defense. Eu estou mostrando nesse vídeo, tranquilo? Talvez o título do vídeo seja esse. Todos os códigos ativos do All Star Story Defense. Acho que esse vai ser o título, mano. Vai ser um título muito top, tranquilo? Vamos lá pro próximo código, mano. Acho que já deu tempo aí de vocês copiarem, mano. Tem muita gente que faz o que nos comentários, mano? Tem muita gente que vai guardando, usando o comentário como anotação e depois vai usando, mano. Muito top também esse jeito. Vocês também podem fazer do jeito que vocês quiserem. Se quiserem abrir o bloco de notas, anotar no caderno. Vamos que vamos, mano. O próximo código tá aí. É esse, vamos deixar aqui mais na tela de novo. Deu 80 gemas, mano. Boa, mano. Tá dando bastante gemas. Eu chuto que vai ter mil códigos. Vai ter mil códigos não. Eu chuto que vai pegar no máximo mil gemas. A gente vai pegar no máximo mil gemas aqui, mano. Tá. A gente já pode ir pro próximo. A gente já pode, já pode, já não pode. Beleza? Eu dei um tempinho pra vocês copiarem. E vamos pro próximo então, meu parceiro. Ah, a gente já tá com quase mil gemas, velho. Quase mil gemas. Vamos que vamos pro próximo. Tá na tela aí. Eu vou fazer isso aqui primeiro. Daí eu vou deixar bem grandão pra vocês copiarem, tranquilo? Então aí fica muito mais fácil. Isso daqui é grande, hein, mano. Eu vou deixar mais um tempinho aí pra vocês na tela. Pra vocês copiarem, beleza, mano? Vamos que vamos, ó. Tempinho pra vocês aí na tela. Vamos dar mais um tempinho e beleza. Eu acho que eu já dou tempo pra vocês copiarem, né? Vamos que vamos, velho. Eu vou dar um tempinho pra vocês usarem o código também. Porque tem muita gente que usa. Aí você não precisa pausar, mano. Vou deixar o tempinho pra vocês usarem o código, mano. O código de Robux. Tá, vamos que vamos, velho. O código já pode ir pro próximo. Vamos que vamos pro próximo, mano. Aqui, velho. Próximo código. Deixa aqui na tela de novo. Mais cinquenta gemas, mano. E a gente tá quase chegando no que eu falei, mano. Ia chegar a mil, mano. A gente tá quase chegando a mil, velho. Vai, mano. Aqui tem mil de gemas, tranquilo? Lembrar, mano, que se você estiver vendo esse vídeo, depois de um tempão de ele já ter sido postado, mano, ele pode não estar mais funcionando os códigos, tranquilo, mano? Se não estiver mais funcionando os códigos, pesquisa aí no meu canal, porque eu tô postando até que bastante vídeos sobre isso, mano. Pesquisa aí no canal, mano, vídeos sobre códigos de All Stars, tranquilo? Tem uma playlist aí de All Stars Tori Defense aí que vocês podem usar, beleza? E lá tem todos os códigos. É, basicamente todos. Vamos que vamos, velho. Próximo aí. Vamos que vamos. Próximo código aí na tela. Tá na tela. Vou dar um tempinho pra vocês copiarem aí, mano. Porque tem que dar o tempo, né? Porque se não der o tempo, não tem como vocês usarem. Aí vamos que vamos, velho. Vamos que vamos. Tá aí, eu tô dando um tempinho pra vocês copiarem. Vamos que vamos. Já podemos ir para o próximo código? Já podemos, né? Provavelmente já deu tempo até de usar. Vamos pro próximo código, que é um pouquinho mais longo, que é esse daqui. Aí na tela, a gente pegou 200 gemas, ou seja, a gente já pegou 1.200 gemas. Obviamente, tendo a recompensa diária, que a gente começou com 75. Então, se você tiver com nenhuma gema, provavelmente você vai pegar aí cerca de 1.100 gemas. Por aí, tá ligado? Se eu não tiver com nenhuma gema, velho. Tá, já deu o tempo de usar o código. Eu vou dar o tempinho pra vocês... Eu dei o tempo pra vocês copiarem o código. Eu vou dar o tempinho aí pra vocês usarem o código, mano. Vamos que vamos. Vamos fazer aquela voltinha. Bora que bora, velho. Vamos que vamos. Já deu o tempo de usar o código, né? Bora que bora. Usar o último código do vídeo, beleza? Se você não mudou, dá o like nesse vídeo, mano. Já dá agora o like nesse vídeo. E envia pelo menos pra um amigo, pra gente estar chegando aos 20 mil inscritos, tranquilo? Vamos que vamos. Código na tela. Vou colocar de novo aí o tempinho pra vocês copiarem. É um código até que pequenininho, até. Beleza, vamos lá, mano. Tá quase dando tempo. E bora que bora, mano. Já deu o tempinho aí pra vocês usarem, né? Vou deixar aí mais alguns segundinhos, tranquilo. Vamos lá. Beleza, mano. Bora que bora. Já deu o tempo de usar. E vamos gastar essas gemas, mano. A gente tá com bastante gema. E a gente tem... Opa, nossa loja, né? Vamos gastar tudo aqui na nossa loja. Vamos ver se a gente pega um mega raro, galera. Vamos lá. Zaruto, mano. Beleza. Mais um zaruto, velho. A gente tá cheio. Beleza. Sasuke. Bora que bora. Beleza. Bora, 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 bora. Mais um, mano. Que que é isso? Ah, não. A gente não vai pegar nenhum... Opa, mega raro. É só reclamar que vem o mega raro, velho. Que que é isso? É muita sorte. Tá, beleza. Bora que bora. Boa. Tá, beleza. Será que a gente gasta... Oh, ainda tem as tarefas aqui pra pegar, mano. O mensageário também tem. Boa, a gente tá com mais gemas ainda, velho. Isso é louco. Calma aí. Dá pra gente... Será que é bom? Oh, louco. É mal bom, velho. Calma aí. Deixa eu pegar aqui e dar uma alimentação aqui pra ele, né? Aqui, galera. Eles dão muito XP, mano. Muito XP mesmo. Beleza. Tá. A gente coloca aqui. Equipa esse daqui. A gente coleta aqui. E boa, galera. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Valeu. Até mais e tchau, falou, fui. Tchau.